Meu nome é Henrique e moro em Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Aos seis anos de idade, fui para o Japão com os meus pais, que foram trabalhar. Apesar da dificuldade inicial, eu consegui me adaptar e estudei em uma escola japonesa por três anos, até voltar para o Brasil aos nove anos de idade. Após terminar o colegial, estudei design por um tempo, até que decidi fazer audiovisual. Depois de terminar um curso de produção audiovisual de dois anos, tive a chance de ser selecionado para o VCU.br. O meu vídeo faz um paralelo na vida de três pessoas com profissões bem diferentes entre si. Uma professora, uma empregada doméstica e uma garota de programa. O vídeo acompanha um dia na rotina dessas mulheres e, a partir de seus apoimentos, reflete sobre a escolha de uma profissão e a desvalorização dessas profissões. Quando eu comecei a dar aula, foi mais ou menos por incentivo de um ex-professor meu. E ele me convidou para eu trabalhar em um colégio onde ele já tinha lecionado. A princípio eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu tinha uma função... Eu trabalhava num hotel, cinco estrelas, e eu ganhava muito bem. Mas eu não via nenhum propósito no meu trabalho. Então eu decidi fazer um estágio. E me apaixonei pelo magistério e larguei o hotel e nunca mais larguei o magistério. Eu comecei a trabalhar com 11 anos na casa de uma professora minha. Que ela precisava e também estava precisando. Aí juntou o útil e agradável. Minha família é muito pobre, precisava muito. Minha mãe não tinha condições de criar oito filhos sozinha. Aí eu fui trabalhar para ajudá-la. Tudo começou porque eu trabalhava de telemarketing. Eu fui despedida e procurei, eu estava com o jornal amarelinho na mão. Procurei todas as vagas de telemarketing, não consegui. Gastei todo o crédito do meu celular, não tinha como pedir para o meu pai ir me buscar. Aí a única opção foi olhar nos classificados. Aí eu passei pela frente de um monte de homens. Eu falei, meu Deus, isso não é vida, mas eu preciso. Aí eu fiquei muito tempo lá fora, só observando. Aí acabei entrando, perguntei como que era, aonde era o local. Uma menina me explicou como que era o trabalho, que era 20 reais o programa, 20 minutos. O primeiro era a casa, o segundo era meu. E assim sucessivamente até fechar o da casa, que era 80 reais. E aí eu fiz quatro programas. O suficiente, que foi dois da casa, dois meus, para mim poder ir embora. O problema da profissão do professor não é a falta de respeito, é a falta de prestígio social. E a sociedade impõe a ideia de que você só é um profissional de prestígio se você tiver alto salário. Olha, eu me orgulho da minha profissão, sim. Minhas filhas têm a mesma profissão que eu? Não, elas têm a oportunidade. Fazer outras coisas, tem muitas profissões boas também, para ganhar um pouquinho mais. Fazer um futuro. Mas fazer igual eu estou, diarista. A casa de família não é desmerecer na profissão, não. Mas se elas têm oportunidade, por que não investir na oportunidade dessas? Eu estou vendendo o meu corpo, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Um dia eu posso fazer mal para mim mesma, porque eu posso pegar uma doença. Eu não sei se eu entro no quarto, se eu vou sair viva. Eu não sei. Então, deveria ser regularizado. Porque os policiais que fazem a batida no local, eles acham que eles podem o que eles quiserem. Eles passam a mão, eles transam com as meninas de graça. E eles não estão nem aí. Eles falam assim, eu sou polícia, eu posso fazer o que eu quiser. Então, deveria ter um respeito. Por mais, por mais, a gente é humano. A gente não está nessa vida porque a gente quer. É possível viver dignamente, desde que você tenha um salário digno. E a dignidade também não pode estar associada diretamente ao corpo que você tem no bolso. Agora, viver de maneira confortável é outra história. No começo, eu não percebi, mas eu ajudei tanto que meu pai ficou desconfiado. Aí, agora não. Ele deu um preço, eu falo assim, ah, tanto você tem que dar em casa. R$ 350 você tem que dar em casa. Eu falo, tá bom, eu dou R$ 500. Todo o dinheiro que eu recebo agora, eu acho que eu nunca recebi antes. Mais do que nunca, a desintegração da família tem prejudicado muito o trabalho em sala de aula. Porque o aluno, ele vem para a escola com uma baixa autoestima, né? A autoestima dele está muito prejudicada pelas relações desintegradas dentro de casa. Não tive apoio. Vamos dizer assim, essa palavra é correta. Não tive apoio de pai, de mãe, então quer dizer, eu tive que me virar sozinha. Antigamente eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu não tinha que ajudar em casa, eu não tinha essa preocupação, ah, tem uma conta para pagar. Ah, junta dinheiro que você tem para a sua faculdade. Eu não tinha nada disso hoje não. Eu fico, meu Deus, eu tenho conta de tal para pagar, senão vai cortar. E se cortar, meu pai vai me matar. E, ah, meu Deus, eu quero fazer minha faculdade ano que vem. Se eu não fizer, eu sei que eu não vou ser nada na vida, eu vou continuar sendo apenas uma garota de programa. Os pobres, as classes sociais, menos que privilegiadas, só terão alguma ascensão social caso estudem. Ah, consegui, só que eu teria que começar tudo de novo. Eu teria que entrar na escola, terminar o... O fundamental, o médio, o vestígio, ó. Eu tô aqui. Já, porque eu queria ter fato. Minha filha tá começando agora, então, ao invés de eu investir em mim, eu invisto nelas. Porque já são três para seguir adiante. Quer dizer, uma coisa que eu não tive oportunidade, eu deixo a minha parte para dar oportunidade para elas. Eu costumo dizer para o meu aluno que, assim, ele não pode se preocupar, não pode objetivar a carreira dele no dinheiro, no quanto que ele vai ganhar. Porque o dinheiro é consequência de uma boa escolha profissional e de quanto ele vai exercer com amor aquela profissão. Meu nome é Regina Martins Araújo, eu sou professora. Meu nome é Amélia de Souza e trabalho como mensalista. Meu nome é Bruna, tenho 18 anos e sou garota de programa. Meu nome é Bruna, tenho 18 anos e sou garota de programa. Amélia de Souza e trabalho como mensalista.